Olá, meu nome é Michael, sou estudante do Rio de Janeiro, segundo ano. Hoje eu vim aqui para mostrar um experimento sobre dilatação, certo? O experimento vai ser necessário, uma vela, fósforo e água. Aqui, nós podemos observar, já sabe, aço ou aço, certo? Nós vamos fechar o caixar agora e vamos espetar a chave. Ah, está com uma de paz? Caralho, eu tenho a minha, posso não, posso não, posso não, posso não. Agora, eu quero ver se a chave estiver ganhando quebrado. Eu vou me matar. Está bom. Eu disse que está bem, só eu não vou dar uma de nada. Fica em cilindro, não é certo? Olha, eu não vou ver o que está aí. Depois de um tempo, nós vamos colocar a chave novamente. Escolhemos a chave aqui, olha. Ela não entra completamente. Ela está bem quente. Ela fica presa aqui. Nós podemos observar uma dilatação na chave, impedindo que ela entra no radiado da brinda. Certo? Nós vamos esfriá-la agora. Pegava um paninho, né? Cuidado, que queima. Eu gosto, é esse em casa. Eu gosto, é esse em casa. Só com a recomendação do médico. Adorável. Depois de a chave chegue aqui, nós vamos tentar abrir o cadeado novamente. Podemos ver que ela estourou completamente, certo? Nós vamos tentar abrir o cadeado novamente. O cadeado se abre. Para descobrirmos o quanto ela se dilatou, nós podemos usar a fórmula. Delta A igual a delta zero, bis, delta, bis, delta, bis, delta, bis, delta. Muito obrigado.